É lógico que a gente tem que registrar, que a gente tem que ter anotações adequadas no prontuário Isso é essencial O prontuário é um documento, é um direito do paciente saber o que aconteceu com ele e ter tudo registrado ali Mas isso não pode suplantar o cuidado do próprio paciente Então, quanto mais eu simplificar esse registro, tornar esse registro mais fácil, mais objetivo Melhor é para a assistência Não aceitar gratuitamente que as coisas são daquele jeito, consomem tempo Toda vez que você colocar um processo, qualquer que seja esse processo Que tire, afaste o profissional de saúde do paciente E coloque ele atrás de um computador ou atrás de um papel Você tem que pensar duas vezes se aquilo realmente é necessário E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto